A equipe da Rádio Eleitoral Nova conversa nesse momento aqui com o deputado federal Manoel Júnior. Deputado, foi satisfatória a votação neste domingo do processo de impeachment da presidente? Com certeza, eu acho que nós temos o dever cívico de dar respostas ao povo brasileiro e agora nesse instante preparar justamente a nação para um outro momento, um momento que possa gerar confiança para dentro e para fora do país, equilíbrio econômico, equilíbrio social e equilíbrio político. Como o senhor responde as críticas da oposição que afirma, peritoriamente, que esse processo foi um golpe no Brasil, no governo federal? Olha, o grande golpe dado na nação é justamente esse momento extraordinariamente triste que o Brasil atravessa com 10 milhões de pessoas desempregadas. Enfim, é esse momento que nós queremos superar com tranquilidade e principalmente com a equilíbrio político. Governador Ricardo Tudiles, que era uma farsa a votação, como o senhor responde essas críticas? A farsa foi o que o governador utilizou para se eleger, utilizando o dinheiro do empreender JP para modificar o resultado da eleição. Governador Ricardo Tudiles, que é uma farsa a votação, que é uma farsa a votação,